9 horas e 31 minutos. Repita. 9h31 de volta à economia. O Banco Central divulgou agora há pouco o boletim Focus dessa segunda-feira. A projeção para a inflação de 2023 voltou a cair 5,71 para 5,69. Previsão do PIB subiu para 1,68%. Já a projeção da Selic, a taxa básica de juros, continua em 12,5% há sete semanas. O nosso comentarista de economia de volta. Como a gente pode analisar esses números, o ponto positivo é a inflação. A expectativa de inflação mais baixa. Exatamente, Tiago. Então, a expectativa de inflação está ancorando. Anteriormente, ela estava desancorando. O que significa isso? As projeções estavam subindo. O mercado acreditando que a inflação seria maior do que o previsto. E agora, a gente vem num sentido contrário. Isso porque os índices de inflação têm vindo mais dentro do esperado. Também as medidas de núcleos da inflação também têm sido mais comportadas. Isso é bastante importante. Por quê? Porque para o Banco Central reduzir a taxa de juros, ele precisa que a inflação corrente caia, mas também as projeções diminuem. E outra boa notícia também foi em relação ao PIB. Pois é. E em relação ao crescimento do PIB, na semana passada tivemos a divulgação que surpreendeu os economistas. Agora, para esse segundo semestre, a redução da taxa básica de juros deve já ser essa decisão tomada logo no começo ou isso pode ficar ao longo dos meses? Olha, Tiago, eu acredito que já na reunião de agosto a gente vai ter a primeira redução da taxa Selic. Ainda não vai para R$ 12,5, mas vai ser uma redução gradual. Então está em R$ 13,75, deve ter aí algum corte de meio indo para R$ 13,25, depois outro corte de meio, talvez outro de R$ 0,25 até chegar nos R$ 12,5%. Para ocorrer a redução da taxa Selic, a inflação tem que estar sob controle e isso, tanto o índice de inflação quanto as projeções, vem mostrando um arrefecimento do processo inflacionário. Agora, só para a gente fechar em relação a essa política de metas de inflação, o governo não deve mudar isso, né? Não, não deve mudar, eu acho que seria um tiro no pé. Por quê? Porque se você muda a meta, você está sinalizando para o mercado financeiro que você está aceitando uma inflação maior. E isso pode ser um tiro pela culatra. Por quê? Porque ao sinalizar que você quer uma inflação maior, o próprio mercado se antecipe. Fala, poxa, espera aí, então o governo vai ser mais gastador, está tolerando mais uma inflação maior e isso acaba contaminando as próprias projeções de inflação. Ao contaminar as próprias projeções de inflação, há uma transmissão para a inflação corrente. Se todo mundo acredita que vai ter mais inflação, todo mundo se antecipe e já reajusta os preços. Seria um tiro no pé fazer isso. Alangani, boa semana. Valeu. Alangani, boa noite.